Olá pra você que acompanha a programação da TV Polo e a TV Unisantos, está começando o Embaixada Brasil, o seu programa de política aqui na TV Polo e na TV Unisantos. Você pode acompanhar esse programa nas nossas redes sociais, procura lá no YouTube, no Facebook. Hoje estou recebendo Cristina Oliveira, ela é presidente do Conselho Municipal da Condição da Mulher, certo? Isso, condição feminina. Condição feminina, mulher, feminina, feminismo, vamos falar disso tudo hoje, é um prazer estar recebendo você aqui hoje. Prazer é todo meu, muito obrigada pela oportunidade. Perfeito. Ao lado esquerdo, meu amigo Luiz Fernando Valentim Carduso, boa noite Luiz. Boa noite Tiago, um prazer tê-lo de volta em Baixada, né gente? Tiago estava meio sumido, eu estava tendo que me virar nos 30, aqui em 31, 32, 33, enfim, mas que bom tê-lo de volta, Tiago. Sempre um prazer dividir na mesma com ação. Amém. Rápido intervalo, Embaixada Brasil, volta já. Política partidária, econômica e social. Tudo isso você vê aqui, no seu programa com viés político, discutido com inteligência, por autoridades de todas as áreas de atuação. Quer saber o que pensam nossos convidados? Assista Embaixada Brasil. Estamos de volta pra começar o primeiro bloco do Embaixada Brasil de hoje. Hoje recebendo Cristina Oliveira, vou me corrigir, presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina, correto Cristina? Corretíssima. Cristina Oliveira, jornalista também, né? Colegas de trabalho. Pois é, eu queria que você falasse primeiramente aí pros nossos amigos que estão nos assistindo agora. O seu programa, você tem um canal no YouTube, é isso? Isso, nós temos um programa chamado Mulheres Mais Fortes, onde a gente mostra a identidade da mulher, valoriza a mulher e traz todos os temas que nós estamos aí, a maioria deles, e repercutindo a violência contra a mulher, né? Mais empreendedorismo feminino, a mulher no mercado de trabalho, então sempre essa valorização da mulher. No YouTube, então, o pessoal procura como? Programa Mulheres Mais Fortes. Programa Mulheres Mais Fortes. Procurem aí no YouTube. Vamos falar agora da condição do dia a dia, da realidade, que realmente está uma loucura. Como é que estão as coisas em Cubatão? As mulheres procuram vocês e quais são as maiores queixas, as queixas mais comuns? Até antes de falar de Cubatão, acho legal a gente falar que em todo lugar a mulher tem uma dificuldade de procurar alguém. Até pela necessidade, ela tem necessidade de procurar, mas ela não consegue, devido à situação em que ela está passando, que a gente está falando até da mais delicada, que é a da violência. Em Cubatão, o conselho foi reativado, como sou presidente, que já relatou aí do conselho municipal da condição feminina, o conselho da mulher, né? Ele foi reativado esse ano. Então, a gente tem feito um bom trabalho, a procura aumentou no segundo semestre, mas, assim, existe ainda uma dificuldade. A mulher, ela demora um pouco para procurar ajuda. Por N situações, N coisas que impedem ela de chegar até uma delegacia, ou até o conselho, até o hospital, enfim. Seis anos parados. Tem alguma explicação? Faltou força do poder público? O que aconteceu para ficar tanto tempo parado? Foi até bom você falar sobre isso, porque o que acontece? Todos os conselhos, geralmente, ele está ali porque tem algumas ações no município, por exemplo, da saúde. O hospital precisa do conselho, né? Algumas ações precisam que o conselho exista. E aí, no caso da mulher, quando foi necessário, montou-se o conselho. Depois, não se tem pessoas agarridas ali para poder estar fazendo que o conselho seja ativo, proativo, entendeu? Então, a gente, quando decidiu fazer as pré-conferências, a conferência e reativar o conselho, nós já sabíamos que ia encontrar um grande trabalho, até por conta desse período muito longo que ficou desativado. Mas, geralmente, como eu falei, sabemos que ele existe para poder ser uma situação afirmativa, para uma outra questão. E o conselho da mulher, desta gestão, que é a minha, pelo menos, não é isso que é a nossa proposta. Nossa proposta é o trabalho com a mulher mesmo. Perfeito. Luiz? Tudo bem, Cris? Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-la aqui na mesa. Você falou da formação do conselho da condição feminina. Ele tem algum ponto diferente de outros conselhos? Mas, essa formação mesmo, você falou que as mulheres têm que se reunir e tal. Como é esse vínculo, essa seleção de pessoas perante o poder público, para que esse conselho venha a ser formado e atuar dentro do município? Perfeito. Nós temos, então, uma quantidade, ela é igualitária, é uma paridade, né? Governo e sociedade civil. Eu, por exemplo, fui eleita pela sociedade civil. E eleição mesmo, cara a cara. Pra você ser a presidente, primeiro pra ser eleita como conselheira. A eleição foi quando? Perdão. Foi, nós tomamos posse em janeiro, dia, se não me engano, dia 16, e no dia 30. Ali nós decidimos que não ia ter a eleição, até porque eu ia perder. Existe isso. Ah, é? É. E nós decidimos que a eleição seria 15 dias depois, dia 30. Então, dia 30, foi feita a eleição. E aí eu acabei ganhando nos votos. E, assim, existia um anseio muito grande de algumas mulheres, mas depois essas mulheres sumiram. Porque poucas mulheres vão na reunião. E aí, aproveitando e falando ainda da composição, então existe. É parte da sociedade civil. São mulheres que participam. Você tem que participar de uma pré-conferência primeiro. Nós fizemos sete pré-conferências em bairros divididos, tipo Ilha Caraguatá, Bolsão, Fabril, e fomos fazendo as pré-conferências. Na conferência é feita essa eleição, onde nós decidimos quem são as escolhidas. Se não me engano, são oito titulares e oito suplentes da sociedade civil. As outras mulheres são indicadas, algumas pelo governo, algumas por alguns conselhos, tipo o Conselho da Igualdade Social. Indica uma titular e uma suplente. No caso do governo, nós temos indicações da educação, temos do turismo. Isso acontece só no Conselho das Mulheres? Indicação por outros conselhos? Não. Todos os conselhos existem a indicação do governo para ter essa paridade. A única diferença de alguns conselhos é que, por exemplo, o nosso é um conselho que não existe dinheiro. Nós não temos caixa, não existe. Essa parte não existe. Como o Conselho da Saúde, que nós sabemos por questões da saúde que precisa que tenha o conselho para fiscalizar algumas ações. Em questão de remédio, em questão de exame. Então, o conselho, ele tem sim um tesoureiro. O nosso não tem. E como é que faz para manter o conselho? Boa vontade, né? Boa vontade. Ser proativa. Duas horas da manhã às vezes recebe uma ligação de uma mulher. Eu acho que tem que gostar muito. Quando nós fizemos as pré-conferências, se você tem uma ideia, nós estamos em 2019 e final do ano. Nossa primeira pré-conferência foi no primeiro semestre de 2018. Fizemos as sete pré-conferências e em julho nós tivemos a conferência. Nós demoramos seis meses para tomar posse. Isso não é normal. Tomamos posse em janeiro deste ano. Então, a minha gestão vai deste ano até o ano que vem. Só que nessa questão da pré-conferência, já houve aquela pretensão. Cris, você topa. Por quê? Vai trabalhar mesmo? Porque ninguém quer colocar uma presidente lá que não vai trabalhar. E foi engraçado que eu fui numa outra emissora de rádio, quando eu comei posse, e ele falou assim, poxa, nunca ouvi ninguém dizer que quer ser presidente. Fica verdadeiro que enganada. Ninguém quer ser. Pois é, não era essa. Nós queríamos fazer a diferença e fiscalizar realmente algumas ações com relação aos direitos das mulheres. E aí, então, nós articulamos antes. Eu espero que a próxima que pegar o conselho e dê continuidade, ela seja proativa também. Então, a gente vive assim. Na verdade, a gente faz alguns eventos, busca algumas ajudas de alguns empresários ou empresárias que apoiam a causa. E quem quiser ajudar, perdão, não. Não, pode, pode. Quem quiser ajudar, a instituição, quem quiser ajudar, tem algum canal, algum contato, que a gente possa, com a pessoa que estiver em casa, interessada, gostou. Então, nós temos a nossa página no Face, que é exatamente o nome, Conselho Municipal da Condição Feminina. Dê com o batom. É, é só colocar Conselho Municipal da Condição Feminina, já vai aparecer um logo roxo, vou lá, que é a cor, símbolo, e aí já é o nosso, dá pra mandar mensagem, tem meu celular também. Se vocês quiserem colocar, não tem problema. É o meu WhatsApp. Vou ter que dar uma rápida parada, coisa rápida. Sabe por quê? Porque eu tenho que falar do meu amigo, sim, do meu amigo Daniel. Daniel tem um restaurante maneiro. Mudou o nome? O sabor continua o mesmo, empregado. Pois é, restaurante maneiro, lá na Avenida Joaquim Miguel Couto, perto da Embaixador Pedro de Toledo, aqui no centro de Cubatão, o melhor restaurante aqui da cidade. Bateu aquela fome na hora do almoço? Vai lá no restaurante maneiro do meu amigo Daniel, almoço, depois toma um cafezinho, ó, conversa com ele que o papo é da hora. Pessoal, rápido intervalo e Embaixada Brasil volta já. Política partidária, econômica e social. Tudo isso você vê aqui, no seu programa com o Bias Político, discutido com inteligência, por autoridades de todas as áreas de atuação. Quer saber o que pensam os nossos convidados? Assista Embaixada Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco da Embaixada Brasil, e antes da continuidade de conversa aqui com a Cristina, eu tenho que falar do meu amigo Djalma, sim, Djalma da Alfa Segurança. Pois é, segurança pública no país está um problema. E aí, tem que procurar alguém, precisa de ajuda, tem a Alfa Segurança. Monitoramento, portões eletrônicos, vigilância 24 horas. Procure o pessoal lá da Alfa Seguranças, que fica aqui na Avenida 9 de Abril, na Vila Nova, em Cubatão. Pensou segurança? Pensou Alfa Seguranças, lá do meu amigo Djalma, tá ok? Cristina, eu não vou te fazer pergunta. Quem vai fazer a primeira pergunta desse bloco é o Valente. Cristina, a gente sabe que foi formado em Cubatão, alguns anos atrás, o Centro de Referência da Mulher. Funcionava, aliás, no antigo governo, o governo desse prefeito Marcia Rosa, no governo de uma prefeita mulher, ali na Rossa Algado Filho, no Jardim Costa e Silva. No entanto, a gente sabe que ele parou de funcionar, e dentro daquela área, onde era para ser aquele centro de referência para a mulher, parece que o cara ficou masculinizado, né? Colocaram o campo de futebol do lado, e parece que com o desuso do prédio, ficou meio incapacitado até as mulheres tentarem fazer algo naquele local. Qual a sua ideia como presidente do conselho, a respeito daquele lugar que foi feito, criado especialmente para as mulheres? E hoje não é usado com essa finalidade. Então, dentro das pré-conferências, a gente recebe daquelas mulheres que participam, propostas. Por incrível que pareça, em todas as pré-conferências, em todos os bairros, a primeira era reativar o Centro de Referência da Mulher. Funciona alguma coisa lá ou não? Então, o Centro de Referência da Mulher de Cubatão, CRM, é o único da Baixada Santista. O único? Ele foi feito pela Petrobras, na época, que parece que era um TAC e tal, e o que aconteceu? O atentimento dele é para ser feito na Baixada toda, nível Baixada. Enfim, nós não temos outro, só temos em Cubatão, está funcionando? Não. Hoje funciona nele o CREAS, na parte superior, porque são dois andares, e a parte no térreo funciona. O Conselho da Criança e Adolescente, o Conselho agora da Mulher, que nós assumimos uma sala lá. O Conselho da Criança e Adolescente tem duas salas lá. Temos também o Conselho da Assistência Social, que também tem uma sala lá, e tem o nosso conselho, que nós exigimos no início, assim, exigimos no bom sentido, né? Que funcionasse o nosso conselho lá. Claro que acho que é a única forma de nós estarmos presentes nesse prédio. E, recentemente, a assessora de políticas públicas para as mulheres que assumiu esse cargo, tem uma sala lá. Você atende lá? Eu atendo lá as mulheres na nossa sala, que é bem aconchegante, como eu falei. Nós temos uma parede que é bem legal, que elas gostam de tirar foto, onde fala a liberdade das mulheres. Temos um cantinho das crianças. Batizaram aquele prédio com um novo nome, tipo Casa dos Conselhos? Não, é muito conselho. Então, o único detalhe é que, pois é, aproveitando que você falou isso, nós não temos hoje funcionando nada para as mulheres lá. A única coisa que realmente tem é quando uma mulher me liga. E, assim, os atendimentos hoje têm sido feitos assim. A pessoa me liga, ou entra em contato pelo Face. Tem como você me atender? Claro que nós temos nossas outras atividades, né? Então, eu tenho que conciliar meu horário, vou e atendo essa mulher. Porque nós não temos, como eu falei, não existe um... Nós somos voluntárias, né? Então, a gente tem um plantão que atende lá, que está um pouquinho parado, por conta das outras meninas da mesa diretora do conselho, também ter as suas atividades. Mas, enfim, não funciona nada para as mulheres. E isso é um... Eu gostaria muito que, na minha gestão ainda, conseguíssemos colocar o centro de referência para funcionar. O seu mandato vai até quando? Então, o meu mandato iria até dezembro, mas em ata, em reunião... Dois anos? É, dois anos. Só que, em ata, na última reunião, agora em novembro, nós definimos que vai até o meio do ano, quando faz dois anos de conferência. Porque aí daria certo. Então, vai antecipar um pouco, vai encurtar o meu mandato. Então, nesses seis meses, o meu sonho é colocar o centro de referência para funcionar, continuar fazendo parte do conselho de alguma maneira, não necessariamente presidente, não cogitamos essa possibilidade, mas fazer parte para continuar fiscalizando, ver se realmente o pessoal vai dar continuidade no que a gente está fazendo. É, vai, tchau. Você falou que tem um telefone. Por favor, fale o telefone. É o 13-996-37-3746, meu WhatsApp. Repita. Repita. 13-996-37-3746. Também gostaria que você falasse o endereço do prédio dos conselhos que o Valentim disse, a Avenida Salgada. Desculpa, a brincadeira. Eu sei que não foi batizado com esse nome, mas, ultimamente, apenas vou relatar aqui, tá? Aquele espaço embaixo do disco voador que a Márcia criou no meio do Paracanelinas, esse governo batizou de galpão cultural. Gente, peraí, né? Pois não. Esperando o número, né? Então, lá é o Salgado Filho. Gente, eu não estou lembrando do número agora. É do CESU, é isso? Também do lado é fácil. O prédio é um prédio meio lilazinho, né? Porque a gente deu uma pintura nele agora no Dia da Mulher desse ano, porque nós fizemos a inauguração da Sala do Conselho, onde nós recebemos mais de 200 mulheres, tivemos atividade desde as 8 da manhã até a noite, contemplando igualdade racial, o esporte, nós tivemos naquele dia, foi muito lindo, e foi a inauguração da sala. E muita gente, na hora, confundiu. Está reinaugurando o centro de referência? Não, nós estamos inaugurando a Sala do Conselho da Mulher de Cubatão. Ah, ok. Agora, falando de conselho, como é que estão os conselhos das outras cidades vizinhas a Cubatão? Então, eles são ativos, e você diz referente às mulheres? Isso. Estão ativos, amanhã eu estou em Peruíbe, junto com uma vereadora lá que eu conheço, e a Luciana Castelan, e a gente, eles são bem proativos, estão funcionando, e nós temos em Santos também a Diná, que é presidente do Conselho lá, e a gente tem uma afinidade, porque a nossa ideia também, até aproveitando para falar, é criar uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E a gente já tem se reunido, e nós nos reunimos com essa rede da Praia Grande, onde tem também pessoas do conselho. Então, a ideia é todo mundo estar se reunindo para criar essa rede, não só nível municipal, mas nível baixada. Tiago, só queria que você respondesse também, com toda essa questão da violência que ocorre contra a mulher, a gente sabe disso. Qual a relação do conselho com a DDM de Cubatão, que é muito bem dirigida pela doutora Mayla Hadid? Eu nem tenho o que dizer, a Mayla é maravilhosa. Bom, eu faço parte, antes de presidente do conselho e atual presidente, faço parte do projeto Homem Sim Consciente também. Eu tenho as reuniões dos homens, que são as dez reuniões todas as quartas-feiras, e ao longo do projeto dela, ela sentiu a necessidade de cuidar também das mulheres vítimas de agressão. Então, por exemplo, umas quatro segunda-feiras, a gente se reúne, e aí eu vou com o presidente do conselho, me coloco à disposição, e a gente fala algumas palavras. Então, o conselho tem uma ótima afinidade com a delegada. E um beijo eu quero mandar para ela, de coração, porque ela esteve conosco no nosso dia laranja, na segunda-feira, e ela esteve esclarecendo muitas dúvidas dos alunos, adolescentes e jovens do Anchieta e do Júlio Conceição. Perfeito. Vou ter que fazer uma nova interrupção, porque eu vou ter que chamar o intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, eu tenho que falar dos meus amigos lá do Empório Lisboa. Pois é, a loja Empório Lisboa, que fica na Galeria 9 de Abril, na Avenida 9 de Abril, aqui no Centro de Cubatão, loja número 9. Sabe o que vai dar, gente? Loja 9, né? É isso aí, loja número 9. Tudo 9. Galeria 9 de Abril, Avenida 9 de Abril, loja número 9, em Empório Lisboa. Olha essa roupa hoje aqui, violeta, tem muito bacana. Meu amigo também, Valentim, olha, Os Homens de Preto, certo? Isso me lembra um filme. Opa, menino. Eu gosto da cor ali da camisa. Olha só, bacana, né? Bem diferente. Lógico. Quer estar no estilo, quer estar bem vestido, procure os meninos no Empório Lisboa, Galeria 9 de Abril, aqui no Centro de Cubatão. Embaixada Brasil, volta já. Se a minha móveis e decorações, tudo para o seu lar. Há mais de 18 anos acreditando e investindo em Cubatão. Temos o que há de melhor em camas, estofados, salas e os melhores homes para o seu ambiente. Móveis modernos e com qualidade que você merece. Aqui você decora sua casa com preço baixo e pagamento facilitado. Localizado na Avenida Martins Fonso 650, na Vila Nova, em frente ao Posto BR. Aceitamos cartões e facilitamos o pagamento. Estamos aqui na Vila Nova, venha nos visitar. E venha fazer um bom negócio na Sâmia Móveis. Sâmia Móveis e decorações. Tudo para o seu lar. Estamos de volta com o terceiro e último bloco da Embaixada Brasil. Hoje recebendo Cristina Oliveira. Antes de dar início a esse bloco, eu tenho falado meu amigo Chico Dias. Pois é, o salão do Chico Dias é o melhor salão de beleza de Cubatão. Você homem aí, quer cortar o cabelo, quer deixar uma barba, quer deixar um bigode, um cabanhaque? Ah, procura o Chico Dias, fica ali na Orlando Curte, junto da Pedro José Cardoso, correto? Claro. Aqui no centro de Cubatão. Salão do Chico Dias. Olha lá, está o filho dele, o sobrinho dele. O papo lá é fenomenal. E ainda pode tomar uma cervejinha, não é isso? É uma colocação. Você não tem ido no Chico Dias. Realmente, falta tempo. O cabelo está comprido e você nunca mais deixou o bigode indiano. Estou precisando voltar ao Chico Dias. Me aguarde, me aguarde, Chico. Salão do Chico Dias. Vai lá, pessoal. Chico, a mão de papo. Cristina, eu vou passar a pergunta para o Baluti. Cristina, hoje a gente vê a dificuldade das mulheres até na inserção da política. Você como presidente do conselho, você se preocupa com políticas públicas para as mulheres. Hoje, a gente pode até ver, com um bom exemplo disso, uma cidade que já teve uma prefeita, já teve prefeita com vereadora na Câmara, hoje eu vou contar apenas com uma vereadora. Qual é o relacionamento da vereadora que temos em Cubatão, aliás, a vereadora Érica Versosa, que já esteve aqui no programa. Qual a interação dela com o Conselho da Condição Feminina, já que ela é a única pessoa do sexo feminino que tem um mandato na cidade? Bom, primeiro que eu quero deixar claro que a gente fica muito feliz de ter uma mulher lá na Câmara, porque nós lutamos por mais mulheres na política. Esse é um fato. Se eu tiver uma amiga, se eu me candidatar, um exemplo, um dia, e uma amiga também se candidatar, nós vamos apertar as mãos, porque eu quero que o gabinete dela esteja aberto para mim e o meu gabinete também vai estar aberto para ela. Eu sinto muito a falta dessa interação com a vereadora, ela não tem com o nosso conselho. Nós estamos aguardando, desde o primeiro semestre, uma reunião com a Comissão da Mulher na Câmara, que é composta pela presidente Érica Versosa, o vereador Ricardo Queixão e o Ivan. Esse dia mesmo eu estive com o Ivan, cobrei de novo. Aí um joga para o outro. Estamos desde o início do ano. Desde quando nós já assumimos, a gente está aguardando essa reunião. Você pode fazer um convite para ela nessa Câmara? Não. Está super convidada. A nossa sala está sempre aberta para ela. E nesse último evento, por exemplo, nós enviamos o convite para ela. Infelizmente, talvez ela não possa participar, não justificou, mas não tem problema. Não temos nada contra a vereadora, como eu falei, sempre expressei em outro programa também, nós estivemos juntas. Eu deixei o meu apreço e falei que é uma grande satisfação ter uma mulher lá dentro. Porque tem cidades que não tem, por exemplo, São Vicente não tem, certo? E outras cidades aí que não tem ainda. Só homens. Então nós ficamos muito felizes, mas não temos nenhuma interação. É muito pouca interação com ela, infelizmente. Outra coisa que eu queria saber, já falando de política pública, eu sei que você é filiado a um partido, você é filiado a um democrata, eu só não sei se você é a presidente mulher do município do partido. Talvez ainda não. Talvez ainda não, mas teria... Talvez ainda não. Talvez. Talvez ainda não. Eu acho até legal. Falta muito? Falta muito? Está presa a ser nomeada, então? É, dizem aí, né? Mas veja bem, até foi bom você falar sobre isso, porque a gente podia dividir. E eu sempre falo para algumas pessoas que o legal é dividir. Políticas públicas da política partidária. Políticas públicas é o que nós buscamos para as mulheres, onde você faz a rede de enfrentamento, você traz medidas, reativar o centro de referência da mulher. Fica a dica aí. Vamos reativar esse centro de referência. É um desejo que já vem desde o início de 2018, quando começamos as reuniões da pré-conferência. Então, essas são as políticas públicas. Melhorar a saúde da mulher, buscar os direitos da mulher, ensinar essa mulher, ensinar para ela também que a política partidária faz bem, precisa ter mulheres lá dentro. Isso é tudo políticas públicas. E aí, quando a gente vai para a política partidária, a gente muda, né? Porque a mulher precisa estar lá, porque com a mulher com a caneta é muito mais fácil. Representatividade. Representatividade, exatamente. Você usou o seu tato de jornalista, para quem não sabe aqui se também é jornalista, para escapar da pergunta. Mas você entendeu muito bem o que eu perguntei. Eu perguntei se você é pré-candidata às próximas eleições. Podemos dizer que sim. Eu estou com uma grande vontade de fazer diferente. Então, assim, a gente, na verdade, corre dessa responsabilidade, sabe? E eu entendi isso. Eu quero deixar bem claro, quando eu abraço uma mulher, porque ela vem chorando, ou porque ela sofreu violência doméstica, eu abraço porque eu também sofri violência doméstica. E eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso, porque quando eu abraço, existe uma libertação de mim mesmo para ela. Então, eu acho que quando você vai e tenta fazer parte de um partido, tentar ser uma vereadora um dia, é para que você possa buscar mais políticas para essas mulheres, buscar mais situações que melhorem a vida delas. Então, o anseio da gente por mais mulheres na política é muito grande. Então, eu sou, assim, pré-candidata, estou no Partido Democrata, me feri recentemente, saí de um outro partido, e já estou muito engajada no partido, na questão das mulheres sim. Já viajei para São Paulo, no Congresso. Então, a gente está trazendo aí muita coisa legal para Cubatão. Queria que você falasse do Dia Laranja. Dia Laranja. Bom, todo dia 25, gente, é Dia Laranja. Então, principalmente nesse dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Internacional em Combate à Violência a Mulheres e Meninas, estipulado pela ONU. E é muita satisfação, ela caiu numa segunda-feira. No sábado, no dia 23, nós estivemos em Santos com outro grupo das Soroptimistas lá, fazendo uma caminhada. E nós resolvemos fazer algo diferente em Cubatão. Na segunda-feira, nós tivemos algumas articulações dentro da escola da UMI Padre José Anchieta, ali no Costa Silva também. E aí, conversamos com os adolescentes do oitavo e do nono ano, convidamos para participar. E aí, teve aquele jogo de ganhar um pontinho, e aí todo mundo compareceu, né? Foi muito lindo. Cheio. Ficou cheio. Foi, assim, muito bom. A gente falou da delegada, ela esteve lá, também, falando um pouco mais, foi aquele momento de silêncio, porque todo mundo viu a delegada, né? Foi muito legal. Foi no Bloco Cultural. A professora Mara tem um jeito, assim, de prato, né? Mas é super, gente boa. É muito legal. A Paula também, a doutora Paula Ravanelli, que é presidente da Comissão da Mulher na OAB, também esteve lá falando, tirando dúvidas, dando dicas sobre o namoro abusivo. Por quê? Nós acreditamos que a violência doméstica, o pontapé inicial, está no namoro abusivo. E eu tive relatos, gente, de meninas de 14 anos que já estão no namoro abusivo há um ano. Ou seja, começou aos 13 anos. Então, o que que eu... Aí você me pergunta, qual é a função do conselho nessa hora? Primeiro, está tratando das meninas. Só que, em segundo lugar, é identificar uma situação e depois, que nós vamos fazer o relatório, passar para quem? Secretaria de Educação. Porque ela que tem que tomar algumas atitudes e trazer algumas soluções para dentro da sala de aula, para dentro da escola. Agora, eu queria falar sobre o seu novo trabalho. Agora, você é colunista da Folha de Cubatão, é isso? Isso, muito legal. A gente já, na verdade, estava buscando um espaço no jornal. Porque, como eu te falei, são tantos anseios, né? De tentar mudar uma situação, que a gente sabe que não vai mudar de imediato. Não vai mudar. Mas, falar da mulher, né? Nesta primeira que nós vamos aí inaugurar, e na primeira edição que eu vou estar participando, na minha primeira edição, vamos dizer assim, nós vamos falar justamente do Dia Laranja, explicar um pouquinho. Mas, a ideia é estar falando sobre a saúde da mulher, sobre a depressão. Por exemplo, agora, incrível, mas em setembro, que se falou do mês amarelo, combate ao suicídio, eu recebi cinco chamadas de mulheres que tentaram se suicidar. Mas, no estágio mesmo, assim, até de enforcamento. Então, a situação é mais grave do que a gente possa imaginar. E a expectativa para participar do jornal com o Valentim é justamente essa, alertar as mulheres e ter mais um canal para poder estar conversando com elas e a mulher que estiver me assistindo, nos assistindo, eu também aceito qualquer sugestão também. Cris, repete, por favor, o seu número. A página do Facebook, por favor. Bom, existe a página do Conselho, que é o Conselho Municipal da Condição Feminina, e existe a minha página também, Cristina Oliveira, que também é o meu perfil. Meu perfil e página. E o meu telefone é o 13-996-37-3746, meu WhatsApp. Você que tem uma sugestão para a nossa nova empreitada aí do jornal, eu aceito também. Não, eu queria dizer que, em nome, o jornalismo não se faz sozinho, né, gente? Se eu tentasse fazer o jornalismo sozinho, eu não conseguia. Eu tenho a Embaixada, eu tenho a Folha de Cubatão, eu tenho outros amigos e profissionais que me ajudam nessas empreitadas, né? Como o pessoal fala na Folha de Cubatão, o Valentim, ele que é editor da Folha e tal, mas eu não consigo nada se os meus colegas de trabalho. Por exemplo, uma pessoa que é... O meu chão lá que me orienta muito aqui do meu lado, que é o Tiago Dantas, que pra quem não sabe, o Tiago é o jornalista responsável, o MTB dele que vale na Folha de Cubatão. O Tiago tem esse jeito, calma assim, mas na redação, quando o bicho pega, ele é bem bravo. Então, em nome do Tiago Dantas, seja bem-vindo à Folha, Cris. Arranjou um chefe bravo. Pronto, fiquei sabendo agora. Mas, então, já é um prazer conhecê-lo, né, já pessoalmente, tá vendo, gente? E agradeço, sim, a oportunidade, eu acho que a gente vai fazer... Vamos fazer sucesso, né? Mas sucesso e mais... Temos uma mulher lá. Hã? Temos uma mulher lá. Temos. Temos a jornalista Cristina Castanheira. Ah, gente, sim, conhecê-lação. E o jornalista diagramador Vitor de Andrade, equipe Folha de Cubatão, um abraço meu e do Tiago Dantas, e agora da Cris também pra todos vocês. E assim, não só sucesso. Sucesso a gente deseja sempre, né? Mas que a gente possa realmente conscientizar as mulheres que elas têm direitos, os direitos estão aqui na frente delas, mas que as barreiras possam ser quebradas e que elas possam alcançar os direitos delas. Perfeito. E com esse belo recado, a gente termina o Embaixada Brasil dessa noite. Tenham todos uma ótima semana.